Fala pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pessoal, é o seguinte, hoje eu estou aqui com mais um alvo aqui, ó. Acabei de colocar esse alvo aqui, pessoal. Como eu estou numa distância longa, distância de 40 metros, eu vou tentar fazer um agrupamento aqui usando o Rift Pro Max, usando a carabina B12-7. Essa camerazinha está aqui para filmar, pessoal, o alvo. Aqui de perto, como ela está aqui pertinho do alvo aqui, ó, como vocês podem ver. Ela vai filmar o alvo. Deixa eu pegar aqui o fio do microfone aqui para não fazer bagunça. ver. Pessoal, olha lá onde vocês estão vendo aquela bolsa lá em cima, daqui lá dá 40 metros, pessoal. Deixa eu voltar aqui, está um pouco de zoom, está vendo? É bem longe daqui lá em cima. Agora se eu dar um zoom máximo para vocês verem, dá para ver ela aqui, ó, lá. Dá para ver que a carabina está escorada ali atrás, ali. Aqui tem outro alvo na frente aqui, eu sei se é o alvo que está mais perto. 15 metros para trás, pessoal. Na verdade, ele está 15 metros para trás. Esse alvo aqui, pessoal, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, pessoal, esse alvo está aqui, ó, tem aqui o número 6. Já tem um furo aqui, pessoal, é um disparo que eu tinha dado antes. Aí deixei ele aí. Então vocês já estão sabendo que tem um aí. Mas o nosso foco agora é o outro de lá, de 40 metros. Depois eu vou fazer um agrupamento nisso daí também, para a gente ver como é que vai ficar. Beleza, rapaziada? Então aqui é o seguinte. Esse alvo aqui, pessoal, está na distância de 25 metros, como vocês podem ver a distância aqui, pessoal. Está uma carabina ali, ó. B12 7 customizada. Minha bolsa está aqui. Ó, luneta de jana 416x44. Carabina sensacional, pessoal. Muito bacana. Está usando aí surpressor. Surpressor original dela. Muito boa. Estou usando aí, pessoal, também o monotiro, pessoal. Hoje eu vou usar o monotiro, pessoal. Vou usar o da... Vou colocar esse telefone aqui no tripé aqui. Para a gente efetuar os disparos. Virar a câmera. Pronto, pessoal. Beleza, então, rapaziada. Vou usar o chumbo... É isso aqui, pessoal. É o Rivli Pro Max. Lembrando que eu já derramei esse chumbo aqui no meio do mato. Deu um trabalhão até bom para me achar ele. Para me pegar de volta, beleza, pessoal? É isso daqui que eu estou usando. É... Estou usando aqui, pessoal, é o... Monotiro, que é o sistema de monotiro. Esse daqui, pessoal, é da Bima 1336. Ele dá certinho aqui, como se fosse dessa carabina, pessoal. Encaixa bem bonitinho mesmo. Então, pessoal, como a camerazinha já está gravando lá, o... O alvo lá, pessoal. Vamos efetuar o primeiro disparo para a gente ver como é que ela se sai a 40 metros usando o chumbo para a Max. Lembrando aí, pessoal, que eu cortei a mola dessa carabina um pedacinho porque ela estava com uma velocidade muito alta. E como ela não tem regulador da mola do martelo, eu resolvi cortar um pedacinho da mola para a gente tentar ver se resolve. Porque ela não estava agrupando nem a 25 metros direito. Então, vamos embora ver agora a 40 metros para a gente ver o que ela vai fazer. Primeiro teste dela a 40 metros. Vamos lá. É, eu não vi nem onde o chumbo pegou, pessoal. Mas eu vou deixar a imagem aqui em cima, pessoal. Lembrando que eu vou deixar a imagem no cantinho da tela para você estar vendo, acompanhando o momento exato do disparo. Eu vi que pegou de lado dele. Eu dei uma mexida aqui também na carabina. Provavelmente foi isso. Mas vamos continuar lá, pessoal. 40 metros também é até longe. Vamos ver se vai. Esse lugar aqui está um lugar muito ruim o apoio também. O chumbinho já caiu errado ali. Caiu foi ao contrário, pessoal. Na época ele está indo de ré. Aí fica mais fácil para ele chegar lá. Bacana demais. 40 metros de distância. Eu acho que está até bacana. Pelo jeito que ela está. Antes ela não estava agrupando. Já caiu um chumbinho no meio do mato aqui, pessoal. E já sumiu. Depois do carro sumiu. Lembrando, pessoal, que no outro vídeo que eu fiz com o Pro Max, ela não estava agrupando nem a 25 metros. Então eu resolvi diminuir essa tensão da mola para a gente ver se ela muda. Está um vento danado aqui dentro, pessoal. No meio do mato aqui. Uma ventana aí meio por cima, mas ainda passa um pouco por debaixo. Tem que ver que caiu umas folhinhas aí. Agora eu mexi mesmo, viu? A posição está muito ruim aqui. Mais a 40 metros. Se ela tiver... Dar um agrupamento mais ou menos. Coloca ela mais para cá um pouco, bem... Beirando a árvore aqui para dar uma firmeza. Aproveitar que parou o vento também agora, pessoal. Tentar dar mais uns disparos agora no momento que não tem vento, porque talvez esse vento também pode... A 40 metros lá pode ser que atrapalhe um pouco. Eita! Os mosquitos brabos para grudar nas orelhas da gente. Muito bom. Lembrando aí, pessoal, quem gostar do vídeo, deixa um like aí para me ajudar aí, beleza? Beleza? Pronto. Acho que está bom, pessoal. Vou... Mostrar para vocês como é que ficou o alvo. Frente, beleza? Vamos lá. Ver como é que ficou esse agrupamento, pessoal. Distância aí de 40 metros. Aqui está um alvo, pessoal. E lá na frente está o outro. Aqui, pessoal. Deixa eu parar a camerazinha primeiro aqui. Vou mostrar para vocês. Pronto. Parou ali. Galera, aqui está o agrupamento. Deixa eu ver. Rapaz, ficou até que bom mesmo. Muito bom. Eu gostei a 40 metros de distância, pessoal. Olha, um disparo. Só isso daqui que eu dei... Esses dois. Esse daqui, esse eu dei uma mexida meio esquisitona na hora que eu fui feito o disparo, mas... Esses aqui até que pegou. Até que legal. Esse aqui. Lembrando, pessoal, que esse daqui não é chumbo, não. Esse daqui foi um furco que eu tinha feito para enfiar a pontinha da folha que estava aí, pessoal. Beleza? Então, o agrupamento mesmo é esse daqui, ó. Daqui, pessoal. Lembrando, deixa eu ver aqui se botar a cabeça dele em cima. Não vai tampar não. Mas foi bom. 40 metros, pessoal. Para quem não estava agrupando nada. Então, a carabina já começou a me deixar feliz, pessoal. Comecei a gostar do negócio. Agrupamentinho aí. 40 metros de distância. Muito bom. Lembrando que ela ficou mais fraca, pessoal. Porque eu queria... Eu até falei que eu ia fazer um vídeo aí para mostrar um pouco da potência dessa carabina. Porque ela é potente, pessoal. Do jeito que ela estava, ela estava numa força. Só que não estava agrupando por causa do chumbo. E aí, eu imaginei que era por isso que ela não estava agrupando. Resolvi cortar um pedacinho da mola. E agora, o resultado já foi isso aqui com o Pro Max. Beleza, rapaziada? Beleza, rapaziada? Agora, eu estou aqui com mais um alvo. Agora, eu estou na distância de 25 metros, pessoal. Lembrando que aqui já tem um furo. Aqui já tem um furo, pessoal. Como vocês podem ver, já tem um furo aí. Está aí o número 6. Vamos tentar fazer um agrupamento aí. A camerazinha, pessoal, está aqui. Está filmando. Deixa eu virar a câmera para o outro lado. Aí. Muito bem. A camerazinha está aí. Cadê o foco? Pronto. A camerazinha está aí. Ela está filmando o alvo lá. E já tem um furo lá, pessoal. Como vocês estão vendo. Vamos para lá? A carabina está lá em cima na distância de 25 metros. Lembrando aí, pessoal, que a carabina... A carabina tem bastante ar dentro ainda. Como vocês podem ver. Deixa eu ver aqui. Está vendo aí, pessoal? Ela tem bastante ar. Ela está praticamente cheia, quase. Já efetuei bastante disparos hoje, pessoal. Mas ela tem uma autonomia que... Incrível mesmo. Só vendo para crer, pessoal. E eu não cheguei a contar quantos tiros que ela dá ainda não. Porque eu não tenho cronógrafo nem para estar medindo também. Mas... Vamos lá, pessoal. 25 metros agora. Para a gente ver como é que... Fica aí o agrupamento. 25 metros. Aqui o apoio está ruim, pessoal. Estou mexendo. Se eu não me engano, pessoal, pegou em cima do outro. Aquilo que já estava lá. Porque quando eu atirei nesta hora naquele alvo lá... Exatamente lá pegou o chumbinho. Vamos de novo. A carabina deu tipo uma escorregadinha aqui. Nem vi para onde foi o disparo, pessoal. A pegou lá perto. Agora... Eu juro para vocês que eu comecei a gostar desta carabina, pessoal. Por mais que ela ficou um pouco mais fraca... Mas o que manda é precisão. Não adianta nada a carabina ser potente demais. A gente não acerta em nada. Aí... A potência não vai resolver nada. Claro que acerta de perto, mas não de longe. Agora dá uma mexida foi no joelho aqui embaixo, pessoal. Nossa! Meu Deus do céu. É um lugar ruim de apoio. Eu acho que se fizer um agrupamento com ela bem apoiadinho, com ela paradinho no lugar, sem mexer em nada. Tipo assim, ela é apoiada no lugar que não fica igual a outra aqui, mexendo. Porque aí ela não mexe aqui, mas mexe lá na frente. Eu acredito que ela... Tipo assim, lá na frente ela nem mexe tanto. Ela mexe mais aqui atrás. Onde está aqui, que qualquer balançada que eu dar já interfere lá no disparo. Dá para fazer um agrupamentinho bom, né? Agora, do jeito que está aqui, pessoal. O Pro Max, ainda bem que o Pro Max é barato, pessoal. O que eu mais queria é que ela agrupasse com o chumbo Pro Max, porque é o que... Eu tenho umas três caixas do Pro Max em casa. Quer dizer, eu tenho aqui mesmo. Eu tenho umas duas aqui, tem mais uma... Acho que umas duas em casa. Ah, está bom, pessoal. Nem sei quantos disparos que eu dei. Quer ver? Olha o tantinho que ela baixou, pessoal. Mas lembrando que eu já dei bastante disparos hoje, né? Agora, olha, ela saiu do 3 e veio parar no primeiro pontinho que tem atrás do 3, olha. Mas tem bastante ar no cilindro. Lembrando, pessoal, que está um calor danado aqui no sul de Minas. Tomara que... É. Ela não ficou aquele agrupamentinho fechado, fechado, igual eu vejo umas fazendas, não, mas... Olha, em vista daquele dia, pessoal, olha. A 25 metros. Aí, olha. Já mudou a cara da carabina totalmente, pessoal. Foi só diminuir a... A mola do martelo aí, a carabina já deu um resultado surpreendente, pessoal. Eu gostei isso. Quer dizer, ela não está agrupando assim bonitinho, não. Mas eu acredito que se eu colocar ela bem paradinha no lugar, deixar ela bem paradinha, num sandbag, uma coisa assim do tipo, que ela fica bem firminha, pessoal. Ela dá um agrupamento perfeito, porque... Ó. Se ela está fazendo esse agrupamento aqui, ó. Está vendo? Ela fez tipo um corte aí. Ó. Ficou muito bom, pessoal. Distância de 25 metros fazer isso daqui... Tá bom. Muito melhor do que estava. Porque antes não estava fazendo de jeito nenhum isso daí. Eu acredito que se ela tivesse um regulador de tensão de mola do martelo, pessoal... E outra coisa que me deixou mais feliz, pessoal, é porque ela está agrupando com o Pro Max. Então, isso é que me deixa mais feliz ainda. Beleza, rapaziada? Pessoal, agora eu vou fazer o seguinte. Ó. Como você está vendo que aqui já tem o... Deixa eu parar a camerezinha aqui. Cadê, meu Deus? Pronto, parou. E filmou de novo. Pessoal, é o seguinte, ó. Como vocês podem ver, esse lado aqui foi o que eu fiz agora. Deixa eu virar a câmera aqui. Esse aqui, pessoal. Ó. Esse lado aqui foi o lado que eu fiz agora com o Pro Max. Ó. Esse lado aqui que foi feito agora. Foca aí, rapaz. Beleza. Aqui, ó. Eu tinha dado alguns disparos. Na verdade, pessoal, eu fiz antes. Um agrupamentozinho antes. Eu tinha feito antes, ó. Ficou melhor do que esse ainda, ó. Por isso que eu falo para vocês que é mexendo. O outro primeiro que eu fiz foi esse, ó. Com o Pro Max também. Esse buraco aqui foi o que eu fiz com a ponta da faca para colocar a folha. Uma folhinha amarela igual eu fiz no outro lá para a gente... Para mim ter um ponto de referência. Então, o agrupamento foi feito aqui. Então, ó. Para vocês verem. Foi, acho que foi quatro disparos aqui, ó. Ficou muito bom aí. Agora, pessoal, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou usar isso aqui como referência e vou usar o chumbo JSB para a gente ver. Vamos lá, então. Pronto, pessoal. Chegando aqui. Virar a câmera. É. Legal demais. Muito bom. Olha aí, pessoal. Como vocês podem ver. Foi feito o agrupamento lá com o Rift Pro Max. Daquele jeito. É. Cadê, meu Deus? Isso aqui. Ó. Esse aqui é o Pro Max que eu estava usando agora. Ó. É o Pro Max mais novo. Esse daqui, ó. Vou fechar ele aqui. Ó. Pronto. Eu vou pegar esse daqui agora, pessoal. Esse chumbo aqui, pessoal, igual eu falei para vocês, ó. É a caixa do Pro Max, mas está marcado JSB que eu marquei aqui, ó. JSB porque eu coloquei o JSB aqui dentro. Deixa eu ver se eu mostro para vocês. Ele é diferente do Pro Max, ele é diferente do Pro Max. Ele é um chumbo meio acinzentado e outra coisa, só acha a saia desse chumbo muito mole. JSB. O tamanho da criancinha aí. É um chumbinho até bom também, eu achei até legal. Eu vou usar ele agora, pessoal, para a gente ver se vai agrupar também. Porque eu usei o JSB esses dias. Eu ia tentar fazer um vídeo para mostrar para vocês, só que eu tentei usar ele e não quis agrupar não, pessoal. E aí, agora vamos ver com ele. Ó, agrupando com o Pro Max, igual vocês viram, na distância de 25 metros e na distância de 40. Então, ele agrupou até que legal. O agrupamento ficou até um pouco parecido, assim, entre 40 e 30 metros e 25 metros. Ficou bacana. Lembrando que foi medido, pessoal, com isso aqui, ó. Foi medido com esse negócio aqui, com essa fitinha aqui, ó. É, ela é 20 metros. Agora, pessoal, vamos lá. Agora vamos ver o JSB. Vou fazer a visada nesse furo maior, onde já foi feito um agrupamento, onde que tem o furo maiorzinho. Olha lá, pessoal, já pegou um pouco de lado, tá vendo? Mas eu não sei também se é o apoio que está aqui. Eita, meu Deus, deixa o chumbo aqui para cair errado. Quer dizer, que é errado, cair qualquer um, né? JSB. É um chumbo caro também. É, passou quase em cima do outro, pessoal. Significa que bom também. 25 metros, pessoal, essa distância aí. Mexer até que legal. Até interessante. Já está pegando sempre para cá, mas eu acho que é porque eu estou mexendo. Porque aqui está um apoio muito ruim. Esse sai de leve é muito bom, pessoal. Muito bom de usar. Nossa. Ele está agrupando, tipo, indo assim de lado, assim, pessoal. Igual. Igual a... Fez o outro de lá, o de 40 metros. Porque eu acho que é porque eu estou mexendo aqui o movimento. Vocês podem ver que o chumbo está pegando a mesma linha, meio de lado. Indo sempre para os lados, assim. Mas ele não está nem descendo para baixo, nem subindo para cima. Ele está na mesma linha. Eu acho que está bacana. Dá para fazer umas aventuras boas com essa regulagem aí. É. Para o Max, é a mesma coisa, eu acho. Agora, pessoal, eu vou usar agora, pessoal, o Rifle... Rifle Hound. Vamos ver se esse Rifle Hound vai ser bom também. O bicho é pesado. Vamos lá, no mesmo lugar. Faz o seguinte. Eu vou atirar mais para baixo, pessoal, para mim ter um pouco de referência ali. Porque ela já está muito furada. Eu vou atirar mais embaixo. Pronto, lá fez um furo mais para baixo para mim ter uma referência. Pelo jeito, parece que vai ser bom também, porque... O disparo pegou bem a onda que eu marquei. E parece que vai ficar bom. Eu estou torcendo que essa carabina fica bom com esses chumbos aí, pessoal. Porque eu tenho muito dele lá em casa. Se ficar ruim, igual ela não estava agrupando, aí já estava meio tudo perdido no meu chumbos. Tentar acertar em cima do mesmo, pessoal. Pegou mais para baixo. Mas eu creio que ela agrupa com esse chumbo. Porque é eu que estou mexendo aqui, não é? De lado. Tenho certeza que se fizer um agrupamento paradinho, ela fica top. Top, top, top. Tenho certeza, pessoal. Porque pelo que eu estou vendo aqui, muito ruim o apoio aqui, pessoal. Nossa, mãe do céu. Estou de joelho em um chão duro aqui. Nossa, mãe. É. Isso aí, ó. É o... É o rifle... Rifle Hound, pessoal. Rifle Hound. Muito bom. Beleza, então, pessoal. Esse aqui foi mais um vídeo aqui para o nosso canal, pessoal. Usando aqui a B12-7 customizada. Deixa eu segurar meu fio aqui, meu microfone. Levantar aqui, pessoal. Vamos lá. Mostrar o álcool para vocês. Vira aqui a câmera. Aê. Adiantar um pouco esse vídeo aqui. Pular um pedaço. Para a gente chegar lá rápido. Pessoal, é o seguinte. Vamos ver aqui como é que está. Só para vocês terem uma ideia. Parar aqui. Pronto, a camerazinha. Parou. Pessoal, é o seguinte. Ó, como vocês podem ver, esse agrupamento foi o primeiro do Pro Max. Esse daqui. Até legal. Esse agrupamento aqui, pessoal, eu estava mirando aqui. Aqui foi Pro Max também, esse aqui. Esse eu furei com a faca. Esse foi o Pro Max também, esse aqui. Quatro disparos aqui. E esse daqui, pessoal, o JSB. Ah, 25 metros. Ficou assim. Não está fechado. O Pro Max está melhor do que ele, se for ver bem. O Pro Max está furando bem. Aqui eu não lembro quantos, mas foram vários disparos. Para fazer um rombo desse daqui. Ele aqui não. Ele aqui foi cinco disparos só. Dá para ver o lugar de cada um. Separado. E aqui, pessoal, foi o Rifle Hound. Ó, o Rifle Hound já pegou um pouquinho. Até que agrupou ainda. E eu acho que é porque eu mexi. Porque, está vendo aqui, dois pegou em cima que um do outro. E dois aqui meio separados. Não, se for botar uma moeda de 10 centavos, vai tampar. A 25 metros. De boa. Mesmo que não furou um furo só, não. Mas eu vou colocar meu dedo aqui em cima. Está vendo? Se colocar a moeda, tampa. Beleza, pessoal? Então é isso daí, rapaziada. Esse foi mais um vídeo aqui para o nosso canal. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like. O vídeo ficou um pouco grande, pessoal. Porque eu fui emendando um no outro e lá vai nós. Beleza, pessoal? Falou, rapaziada. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. A gente se vê no próximo vídeo. Falou? Deixa o like. Não esquece de se inscrever no canal. Se você não for inscrito, dê essa força para mim aí. Falou, rapaziada.